Câmara escura de orifício, ou seja, o nosso assunto de hoje é Câmara escura de orifício. Bom, aqui no nosso desenho nós temos uma fonte de luz extensa, como o Sol, uma fonte de luz grande, e temos aqui uma Câmara escura. E aí nós vamos mostrar como esses raios dessa fonte de luz vão incidir nessa Câmara escura. Então nós vamos pegar aqui um raio da cor branca e vamos mostrar ele saindo aqui do topo, ele vai sair daqui do topo, nós não vamos ver aqui, porque aqui é branco, só vamos ver quando ele chegar na Câmara, tá bom? A luz se propaga em linha reta, então ele saiu e aí ele vai passar aqui, passou pelo orifício dessa Câmara escura, saindo do topo. Vamos pegar da mesma forma o saindo aqui da base, tá? Um raio, um dos raios aqui da parte branca, ou da parte da base, perdão, e ele vai passar aqui pelo orifício e vai chegar lá no topo, no final da Câmara escura. Bom, aí nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma cor, não, agora não, peraí, essa cor aqui é branca, aí nós vamos colocar a cor aqui do raio saindo aqui da base, para a gente visualizar aqui para a parte matemática, tá? Ó, ele saiu daqui, é esse raio aqui. Chegou ali, ele saiu do topo, chegou na base, chegou aqui na Câmara. Aí vai ter um que vai sair aqui da base e vai entrar aqui. O que que acontece? O da base fica no topo, e o do topo, ó, o da base vai lá para o topo. E o do topo, ah não, peraí, vou deixar aqui do lado de fora. E o do topo vai para a base. O que que acontece? É formado dois triângulos. Esse triângulo aqui, nós vamos colocar a altura, aí nós vamos dizer aqui que essa aqui é a altura do objeto, e nós vamos escrever o objeto com a letra O. Aqui, ok? Aqui, ó, aqui é o objeto, e aqui, ah, nós não fizemos a imagem lá, né? A imagem vai ficar invertida. A imagem vai ficar invertida. Porque esse que está aqui, ó, o topo, vai ficar aqui embaixo. Então, nós vamos botar o topo embaixo. Colocamos aqui a imagem aqui. Então, essa é a nossa imagem. Ela está, é... Ela está reduzida e está invertida. Porque aqui, ó, a luz do topo está aqui. E a da base está aqui. Esse daqui, nós vamos chamar de imagem. Vamos chamar de I, que é a altura. Então, esse triângulo aqui, aqui vai ser a altura. Essa altura aqui, aqui vai ser um triângulo. Essa altura, nós vamos chamar de I. E aquela altura lá... Espera aí. Essa altura, nós vamos chamar de I. Vamos chamar de I aqui. E agora, esse triângulo tem uma base I, que é a altura da imagem. Esse aqui tem a base O, que é a altura do objeto. Agora, vamos colocar a altura do triângulo, tá? Não é a do objeto. Aqui, a altura do triângulo. E aí, nós vamos chamar essa altura do triângulo de H maiúsculo. Então, vamos aqui. Essa altura vai ser H maiúsculo. E essa próxima altura, nós vamos chamar de H minúsculo. E aí, nós vamos usar a parte matemática para explicar... A razão disso. Ou seja, o que que acontece? O objeto... O tamanho do objeto vai ser proporcional ao tamanho da imagem. E a altura do triângulo maior vai ser proporcional à altura do triângulo menor. Então, os problemas que nós vamos resolver vai ser com essa propriedade. Ou seja, o tamanho do objeto é a base do triângulo. E aqui vai ser a altura do triângulo maior. Aqui, tamanho da imagem, altura do triângulo menor. Então, vamos para o nosso exercício. Vamos aqui para o exercício. O exercício fala assim. Uma câmara escura tem um orifício de 25 centímetros de profundidade. Bom, deseja-se obter a imagem de uma árvore distante 8 metros da câmara. Olha, observa-se no fundo da caixa que a projeção da imagem da árvore tem 6 centímetros. Letra A. Represente o esquema da imagem vista pelo observador no fundo da caixa. Olha, aqui tem um... Já fiz aqui uma árvore e uma câmara escura. Ele diz o seguinte. que ela tem 25 centímetros, está aqui, 25 centímetros de profundidade, o orifício. Ou seja, o que acontece? Aqui, esse trecho daqui, é um trecho de 25 centímetros. Vamos colocar aqui, 25 centímetros. A questão diz que deseja-se obter a imagem de uma árvore distante 8 metros da câmara. Então, da câmara, vamos colocar aqui, 8 metros, ok? Essa distância daqui, até a câmara, 8 metros. Agora, tem um problema. Um detalhe, né, cara? Não é um problema. Ou nós passamos aqui para a meta, ou nós passamos para centímetro. Vamos passar para centímetro. Cada metro tem 100 centímetros. Vamos colocar 800 centímetros, tá bom? Aí fica em centímetro e centímetro. Ele diz que, no fundo da caixa de projeção da imagem, tem uma árvore de 6 centímetros de altura. Aí, na letra B, calcule a altura da árvore. Então, nós vamos ter que calcular a altura da árvore, sabendo que a imagem dela, a imagem, no fundo da projeção da imagem, a imagem tem 6 centímetros, ok? Então, vamos calcular a altura. Vamos calcular a altura dessa árvore. Então, fica assim. Vamos colocar aqui uma projeção. O raio saindo aqui do topo, né? Aqui, ó. E um saindo da base. Então, nós vamos ter uma árvore ali. Desculpe, é alergia. Ó, vamos sair aqui uma árvore. Eu já tenho uma árvore aqui de cabeça. Ó, ela vai ficar mais ou menos assim, ok? Aumentar um pouquinho aqui. Pronto. A árvore está lá, invertida. Essa árvore, ela tem 6 centímetros. Segundo problema. 6 centímetros, ok? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos usar aquela fórmula que o tamanho do objeto vai ser proporcional ao tamanho da imagem e a altura do triângulo maior vai ser proporcional à altura do triângulo menor. Aí, o triângulo está aqui, ok? O triângulo está aqui, ó. Triângulo maior. Na verdade, isso é o que nós queremos saber, né? Nós queremos saber quanto vai valer, quanto vai medir essa altura aqui do objeto, ao que o problema pede. O tamanho do objeto, o tamanho do objeto, que é o ó. A altura do triângulo, ele dá aqui 800 centímetros. E a altura desse daqui, é 25 centímetros. Então, escrevendo aqui, aqui é 800 centímetros. Aqui, 25. E quer saber o tamanho aqui do ó, o tamanho do objeto. Então, vai ficar assim. O ó, nós não sabemos. O H maiúsculo, 800. O I é 6. E a altura é 25. A altura desse triângulo aqui da imagem. Então, eu vou multiplicar cruzado. Vou passar o 800 para o lado de lá. Ele vai ficar multiplicando 6. E o 25 embaixo. Posso dividir 800 por 25? Posso. Até de cabeça. Cada 100 tem... 100 dividido por 25 dá 4. Como aqui tem 8 vezes 100, 8 dá 32. Então, aqui dá 32. Então, o meu objeto, ele vai ficar com 32 vezes 6. 32 vezes 6... Dá 12. 6 vezes 3, 18. Com mais 1... Com mais 1 dá 19. Isso daqui, 100, como nós tínhamos passado para centímetro. Mas aí, uma árvore, 192 centímetros, não nem pega muito bem. Quantos metros ela tem? Divide 1,92 metros. Então, resposta... 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 1,92 metros. Tchau, tchau.